E o governo do Piauí que expandiu o ensino superior em 2016. Na última sexta-feira se reuniram o governador Wellington Dias com o secretário de governo Merlong Solano, o reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nouga Cardoso, a vice-reitora Bárbara Mello, pró-reitores da instituição e o superintendente da Secretaria Estadual de Educação, Seduc, Ellen Gera. A pauta envolveu a criação de cursos de graduação à distância, a realização de concurso para professores e o plano de carreira dos servidores da UESP. O secretário de governo Merlong Solano encontra-se nos nossos estúdios e é com ele que vamos conversar a partir de agora. Secretário, um bom dia para o senhor, secretário. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia, Aliezer. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Então, o governo está empenhado de expandir o ensino superior em 2016. Tem uma meta já estabelecida, secretário? Por favor. O governador Wellington colocou já no seu programa de campanha, Bartolomeu, a meta de levar o ciclo completo da educação para todos os municípios. E ele vem perseguindo esta meta com muita determinação. De um lado, expandindo a rede do ensino presencial e, de outro, aderindo às modernas tecnologias do ensino à distância, que hoje é inteiramente viável. Então, a Universidade Aberta do Brasil já existe, é uma parceria que envolve o governo do Estado, o governo federal, a Universidade Federal do Piauí, também a UESP. E agora o governador está estruturando a Universidade Aberta do Piauí, propriamente dita. Uma parceria que, num arranjo institucional que envolve, além do próprio governo, a UESP, a Secretaria de Educação e a FAPEP. E a FAPEP. Então, o decreto já está pronto, já foi publicado. E a meta é até o próximo mês de março, a UESP fazer já o vestibular para levar a Universidade Aberta para mais 60 polos, para mais 60 municípios do Estado do Piauí, numa perspectiva de ofertar pelo menos três cursos técnicos e também um ou dois cursos superiores em cada um desses polos. Por que o investimento maciço nesse modelo de ensino, secretário? O investimento é, sobretudo, desse arranjo institucional. É claro que em cada cidade dessa tem que se construir o local, equipar com computadores, as bolsas que são pagas aos professores, também alguns alunos têm que receber algum tipo de ajuda também. Isso tudo envolve uma certa quantidade de recursos, cujo valor eu não tenho aqui, porque são 60 cidades. Secretário, a modalidade de ensino à distância, ela nasceu fortemente com a LDB. Como é que o senhor avalia hoje, então? No início houve até uma crítica, mas parece que ela já está bem consolidada hoje, em plena expansão. Houve um certo segmento da área sindical que criticou, tentando estabelecer uma certa dicotomia, uma certa disputa entre o ensino presencial e o ensino à distância. Na verdade, os dois são complementares. E o ensino à distância não dispensa algumas atividades presenciais, em que os monitores vão ao polo se reunir com os estudantes para avaliar o processo de acompanhamento. E o que o ensino à distância faz, Bartolomeu, é colocar à disposição da sociedade as possibilidades que a tecnologia permite. Ela permite a um professor de matemática dar aula para alunos de matemática ao mesmo tempo em diversos lugares. Por que não utilizar isso? Agora, isso não significa, em absoluto, desconsiderar a importância do modelo tradicional, do ensino presencial. Onde a grande meta é a expansão progressiva da escola de tempo integral. Inclusive, veja só, como não há contradição, nós estamos até investindo no aumento do tempo da permanência do aluno na escola, dentro da escola de tempo integral, que, entretanto, não pode ser feito de uma vez, só dado o aumento significativo de custos que a escola de tempo integral representa. Mas esse ano vai ter investimento? É uma escola mais cara, né? Mas, de qualquer forma, o governo vai investir? Continua, continua. Claro que a gente não sabe bem o que vai acontecer no país, estamos nessa crise. Até o governo Dilma, havia o Plano Nacional de Educação, dentro dele a meta da escola de tempo integral, estava contemplada até pelos recursos vindos do pré-sal. Não é isso? Aquele fundo soberano, a metade dele era para ser investido em educação e saúde. E 75% para a área da educação desse bolo. Nós não sabemos como é que vai acontecer isso, quer dizer, o processo deverá ser um pouco mais lento, porque agora dependerá mais de recursos dos próprios estados e dos municípios. Uma vez que o governo federal parece não ter essa mesma prioridade hoje em relação à escola de tempo integral. Secretário, ainda aproveitando a presença do senhor aqui nos nossos estudos, vamos pontuar aqui a nossa entrevista rapidamente sobre algumas questões. Essa questão que afeta hoje os presídios brasileiros. Como é que o governo do Piauí está trabalhando para que não aconteça o que aconteceu Brasil afora? Curto prazo, na emergência, trabalhando com a inteligência e com a articulação. A nossa equipe da Secretaria de Justiça, articulada com a equipe da Secretaria de Segurança, também com a Polícia Militar, trabalhando o aspecto institucional com o Ministério Público, também com o Tribunal de Justiça, no sentido de verificar as questões judiciais relativas às pessoas que estão custodiadas, às pessoas que estão presas. E no médio e longo prazo, trabalhando para ampliar a capacidade do nosso sistema prisional. Então, já através do Fundo Nacional de Segurança Pública, já há cerca de 44 milhões de reais alocados para investimentos nesta área de expansão do sistema prisional. Por exemplo, uma nova penitenciária em Panaíba, uma em Oeiras, e a compra de muitos equipamentos, veículos, armas, sistemas de informação, tudo isso dentro desses cerca de 50 milhões de reais que estão previstos dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Estado do Piauí. 2017 ainda deve ser um ano de dificuldades? Ainda, aliás. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso. Os economistas todos vinham falando no ano passado, a princípio, de um crescimento de 1,5% da economia. Depois que começaram a falar em 1%, já estão falando em meio. Espero que pare por aí essa descida das expectativas. Mas será ainda um ano difícil? Porque quando a gente olha para o cenário nacional, não vê, assim, nas políticas adotadas pelo governo federal, sinais fortes no sentido de adotar políticas anticíclicas. são políticas que o governo adota para compensar a baixa capacidade de investimento da iniciativa privada em época de crise. Ou seja, o governo federal entra com investimento público para fazer desse investimento um elemento de dinamização da economia. A gente não está vendo... É só um paliativo. A gente não está vendo isto. Porque programas como Minha Casa Minha Vida, Luiz Para Todos, e os investimentos federais ainda continuam bastante seguros. E essa meta de aumentar o superávit primário, aquela... A PEC do gasto público no governo federal, é preocupante porque ela congela todas as despesas do governo federal, mas não congela a despesa financeira. A despesa financeira, a despesa financeira. Isso é sinal de quê? De que a prioridade é aumentar o superávit primário para poder pagar os juros da dívida pública. Então, com isso aí, não se utiliza o orçamento do governo para enfrentar a crise econômica. É o contrário do que o Lula fez. O que o Lula fez? Baixou o superávit primário e aumentou o investimento público. Lá em 2007, 2008, 2009. E assim ele adiou a chegada da crise econômica no Brasil. E foi exatamente esse ponto aí que diferencia, então, a PEC aqui do Estado do Piauí e da PEC nacional? Exatamente. A gente diz que são parecidas. Pois é, o pessoal não leu, rapaz. Nós estamos vivendo a era da pós-verdade, de acordo com os estudiosos. O governador chama de a era da futrica. As pessoas nem leem, rapaz. As pessoas nem leem. Lá, eles congelam os gastos primários. Sim. Só não entram as despesas financeiras. Investimento, salário, custeio. Nós aqui pegamos os gastos primários corrente, deixamos de fora o investimento. O investimento está livre. E colocamos como meta destinar pelo menos 10% do crescimento da receita para investimento. 90% continuará podendo ser gasto com pessoal e com custeio. Mas o governo chega nesses 10%, secretário? Vamos chegar. Chegou a 7%, né? Em 2016, acho que chegamos talvez a 7%, 7,5%. E vamos chegar no 10%. Baseado em quê? Baseado em quê, secretário? Essas operações de crédito, por exemplo, nos ajudarão a chegar nos 10% para investimento. Secretário, agora ainda pontuando a nossa entrevista, o governo já está se preparando então para se mudar para a primeira capital do Piauí Oeiras. Agora, 23 e 24 Oeiras vai ser então a capital do Piauí. E como é que está então, Moeiras? Como é que estão os preparativos? O governador valoriza muito essa participação do Piauí, especial que o Piauí teve na independência do Brasil, com lutas acontecendo em Oeiras, em Campo Maior, em Parnaíba. E dia 24 é o momento que o Oeiras faz a adesão à independência. O governador combinou com o chefe dos demais poderes, poder judiciário, poder relativo, a instalação do governo em Parnaíba. Ele estará lá no dia 23 e 24. E, obviamente, não vai só para conversar, né? Já começa inaugurando um conjunto habitacional, visita às obras do Novo Campos, da UESP, o ensino presencial sendo expandido, o Novo Campos, da UESP lá. O objetivo da instalação do governo lá? É esse. De um lado, simbolizar a importância que se dá a esse momento histórico do Piauí. De outro, aproximar o governo da região. Lá ele vai ter, durante os dois dias, uma série de solenidades. Também vai entregar título definitivo de propriedade a muitos agricultores da região. Despachar com prefeitos da região. Portanto, é o momento em que o governador se aproxima a mais de uma certa região do estado do Piauí. Secretário, só uma informação importante para concluir a entrevista. Rapidinho, em 30 segundos. Como é que está essa relação hoje da precação de saúde no estado do Piauí, do Planta? Parece que tem um impasse aí com as clientes. Você tem um problema? Ontem mesmo eu recebi a diretora do IASP e os diretores do sindicato dos hospitais. Conversamos com o governador, conversamos com o secretário da Fazenda. Nesse momento, o Ciafem está fechado, mas há a garantia dada pelo governador e pelo secretário da Fazenda de que até o dia 31 será feito o pagamento que está pendente. E o compromisso também de pagar duas parcelas ao longo do mês de fevereiro. Com isso, a nossa expectativa é que os hospitais mantenham esse importante serviço para a sociedade piauiense, que é o Planta. Ok, então. Muito obrigado, secretário Merlon Gussolano, pela presença. Ok, bom dia. E um bom dia para o senhor.